100 anos, o que é que aconteceu? O curtas Vila do Conde está de volta. Olha quem encontrei aqui. No dia do arranque da sua 32ª edição. E pode ser que o fim do mundo chegue a atrasar. Descubra 3 filmes portugueses que brilharam no último ano do festival. Este gaste apaixonado. É verdade. Estou bem contente. Fica bem. Hoje vou querer saber a vossa opinião. Especial Curtas Vila do Conde 2024. Sexta, 12 de julho, a partir das 18h40, no TVCine Edition. E depois disponível em TVCine Place. Os canais TVCine apoiam o 32º Curtas Vila do Conde.